Pessoal, que todos tenham o direito de livre expressão, isso está nos garantido, isso é democracia. Agora veja o que esses índios estão fazendo com a bandeira do Brasil, com as cores do nosso Brasil. Isso aí é um ato que ele deve ser repudiado, sujar a bandeira, cortar a bandeira, tocar fogo na bandeira, jogar a bandeira no chão, nada disso, nada disso. Observe o vídeo, comenta, compartilha. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O mito chegou! Obrigado a Polícia Militar, obrigado a Civil, obrigado a Polícia Rodoviária Federal, o mito chegou! Jornal de Salvador, obrigado a Polícia Militar, obrigado a Polícia Militar, obrigado a Polícia Militar! O que é isso? O que é isso?